Fala, meus queridos amigos das redes sociais, o Boca perguntou, Robert, por que você nunca vendeu esse carijó, que nada para na minha mão? É, isso é verdade, né? O ele falou, não vai vender, no outro dia, os dólares. Pois então, esse galo eu não vendi, porque esse galo, eu vi esse galo fazer três apresentações na Bahia. Esse galo é do meu querido amigo Fábio de Maracaz da Bahia, inclusive um dos melhores tratadores e conhecedores de galo. Grande conhecedor. Esse galo, eu nunca perguntei para o Fábio, Fábio, o que é isso? Não é minha praia, eu vi o galo perear, achei bom, achei muita qualidade nele, para mim a grande classificação de um galo é dentro do tambor. É o mais importante, né? É o mais importante, é a hora da verdade, o tambor não deixa mentir, né? O papel, o banheiro aceita tudo, né? Aí eu comprei esse galo do Fábio, comprei dois, o irmão dele faleceu na Casa do Lado de Vindo, foi galar a galinha e... De emoção. É, de emoção, ele partiu dessa pra pior. Foi a melhor no jogo, foi a melhor. É, vai saber, né? Aí, rapaz, como a gente vai fazer uma live hoje, aí eu perguntei pra Fábio, Fábio, que genética que eu que ele joga? Ah, você tá nisso agora? Você perguntou mesmo. Você gosta de você, você tá no gosto de genética? Você tá me surpreendendo. Rob, esse aqui é filho do galo preto que fez quatro combates com a galinha amarelinha. Tá bom. Tá bom, Fábio, já tá. Tá, tá feito o pedigree. Aí eu perguntei, como é que é o nome da galinha? Amarelinha chumbo. E o galo? O galo é o imortal. Então tá bom, é imortal com amarelinha chumbo. Essa é a cria do galo. Aí sim. Então não adianta a gente ficar colocando fantasia onde não existe. Tem pessoas que só querem escutar aquilo que elas querem ouvir. É filho do fulano, se não for filho do fulano com ciclano, não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Pô, o galo fez três peleias, um monstro num galo. Já salvou filhos bons. E hoje... Já, produtor. Eu nunca vi esse homem com carijão na mão na vida. Na vida, nunca vi. É carijão com esse mutuqueiro. Então tá aqui o mutuqueiro apresentar pra vocês. Apresenta. Pô, amor de Deus, obrigado. Obrigado. Mas é lindo demais, né? Já é um tanque, né? Pois é. Esse aqui é exceção, né, cara? Então ele é filho do imortal... Com amarelinha chumbo. Com amarelinha chumbo. Com amarelinha chumbo. Mas já tá batizado, então. Esse aqui é o cara... Carijó de Maracás. Ele mostrou quem ele é dentro do tambor. Eu ouvi o Fábio brigar vários irmãos dele. Não foi só ele. Só vários irmãos e todos ganhando. E confirmado na produção também, né? Confirmado, claro. Mas é um tanque, né? Confirmadíssimo. É uma estrutura. Agora eu quero que você faça aquele vídeo teu, sentadinho assim, naquele piquete. Direto do piquete, não. Então agora eu compromisso. Pra agradecer o presente. Pra agradecer a visita do meu amigo Robert São Queiroz, né? Sempre bem-vindo aqui em casa. Nem precisava de trazer presente, né? Só de você vir aqui pra gente fazer aquela resenha. Mas eu tô aqui. Comer uma carne, tomar uma pantaúma. Esse menino não era vivo. Eu vou contar a história. Não tava nem encomendado. Você não tava nem nos planos. Você sabia que eu morava aqui? E quando o teu avô, tua avó vinha, eu tinha que me esconder, rapaz. Aí quem me tratava era... A baiana, a baiana. A baiana, rapaz. Trazia a comida pra ele. Igual o presidiário, coitado. Tinha que ficar doido de me buscar, meu caro. Ah, esse é o passado vergonhoso. Mas eu era criança também, mas eu era criança, né? Tudo vale, né? Rapaz, eu nunca mais se esqueço. Ele foi me buscar na cocheira do Geraldo. O Adriano ficou bravo, né? Pegue tuas panelinhas e saia daqui. Não esqueça as panelinhas. Volta, pegando as panelinhas. Ah, mas hoje vai ter resenha, né? Hoje eu vou fazer uma live, vamos conversar. Agradecer o presente aqui. Vai estar bem cuidado, bem zelado. Novo integrante do Estúdio Boca de Lata. O Carijó de Maracás. Viu boca com carijó? 4,2 kg. É, mas pessoal... Que fortaleza, hein? Vamos tirar uns 100 pintos dele aí, vamos... Se der certo, vamos apresentar. Um maior... Um dos maiores... Eu não falo o maior, porque fica feio. Um dos maiores empreendedores e fabricantes de genética. Que galo feio. Meu Deus, meu Deus. Que galo feio. Como é que é o nome desse galo? É o dragão, cara. Dragão? Esse aí foi o seguinte, cara. Olha o tamanhinho da cabeça dele. É, é, é. Isso é característica dos dragões mesmo, ter essa cabecinha aí. Mas esse não tem a calhada curta, né? Não, não tem. Mas depois, com o tempo, a gente foi querendo fazer com sanguíneo. Pra tentar manter a clima, eles foram dando... Você pegou até rajamugui pra colocar nesses. Não, neles não. Não foi colocado? Foi outro sim, sim. Vou dar um abraço pra galera. Pra esse vídeo ficar curto, se eu não conseguir nem baixar o meu canal. Tchau pra vocês. Um abraço.